Agora eu vou lavar seu pelo bem lavadinho, eu vou limpar seus olhos aqui que tá sujo também e derramar bastante shampoo em cima de você. Eu vou pegar esse pente aqui e vou enfregar suas costas bem enfregadas. Olha pra aqui, o pente saiu cheio de pelo. Agora eu vou derrubar bastante água em cima de você. Agora eu vou escovar essa pata que tava muito suja. Deixa eu pegar a toalha aqui. Eu vou deixar você bem chutinho, vou colocar um pouquinho de pasta e escovar esses lindos dentes que você tem. Essa maquinha aqui vai servir pra derrubar seu pelo na sua pata. Isso aqui que você tá vendo é gel. Vou pegar um pouquinho e passar em cima do seu pelo pra você ficar cheiroso.